Salve nerds galera no vídeo de hoje Resumão de animes com Isgiranaide Nagatoro-san Second Attack Pois é, segunda temporada aí da Nagatoro Em inglês ficaria como Don't Toy With Me Miss Nagatoro Second Attack também né E bom, vamos falar então aí cara Dessa nova temporada de Nagatoro que Se você sobreviveu aí as polêmicas da primeira temporada Né, você vai ter aí uma continuação dessa história aqui E por incrível que pareça de romance né Apesar de ter muita polêmica lá no início E será que eles mantiveram essa polêmica aqui? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje né Então vamos lá, sem maiores enrolações Vamos embora pro vídeo tá Eu já queria começar falando o seguinte Esse anime eu já tô falando aqui meio atrasado Ele já saiu já com todos os episódios aí Já saiu todos os 12 episódios aí dele Então você consegue ver aí um dia só Se você quiser todos os episódios tá bem de boa Enfim, falando sobre a obra em si né O que que acontece? Pra quem não conhece né Isgiranaide Nagatoro-san É basicamente uma obra aqui Que é pra ser uma comédia romântica Pois é, era pra ser uma história de amor engraçada Só que a primeira temporada Foi extremamente polêmica por duas razões Primeiro, um dos protagonistas que é a Nagatoro Que é uma menina extremamente sensualizada Que eles deram uma exagerada na minha opinião aí Mas tem tudo a ver com o negócio aqui né Que é aquele período de puberdade, descoberta e tal Que é aquele romance né Jovem que normalmente acaba acontecendo né E também a parte do Bully Porque a Nagatoro ela tem ali um Um social né Vamos dizer assim como personagem ali Que é o Naoto Que a gente chama de Paizen né Os personagens chamam ele de Paizen na verdade né Seria tipo um pãozinho né Numa tradução livre aí E basicamente a Nagatoro acaba se aproximando desse cara Mas fazendo Bully Sabe Apesar de ser uma história de romance Ela massacra o cara assim Humilhando ele de várias maneiras possíveis E na primeira temporada isso era pesadão Sabe Eu lembro de ter visto vários comentários Em diversos sites e canais E vários outros locais Reclamando principalmente de como era assim Dava gatilho sabe Ela era pesado o Bully assim Que o Paizen sofria com a Nagatoro Mas depois de alguns episódios Se você parar sobreviver né E ver com calma aí a situação Você vai perceber que na verdade Ela tava fazendo Bully com ele Porque ela não conseguia se aproximar dele de outra maneira Ela não conseguia sabe Só ser uma menina assim Legal né Com ele E ela vai mostrando um lado mais romântico Aos poucos sabe Enquanto o Paizen também Que ele também é molengão né Um cara normal ali Ele não tem essas tendências muito de anime né E tal Então ele Ele é um cara meio que comum Então ele não tem essa parada de romance ainda na idade dele sabe Então ele ainda não tá nesse nível mental sabe Então a Nagatoro serve com essas presepadas que ela faz ali com ele né Ela vai meio que fazendo ele furar essa bolha sabe Saindo dessa apatia dele ali De ser só um cara normal que não faz muita coisa né Que não socializa muito né Ele vai acabar interagindo ali com mulheres e tal E vai se tornando ali um cara mais agradável vamos dizer assim De se conviver né E a própria Nagatoro ela vai mudando conforme vai passando a primeira temporada Esse é um ponto importante de se comentar aqui né E ela vai também cedendo um pouquinho desse Bully aí dela Vai desistindo um pouco disso E acaba que no final das contas No final da primeira temporada É uma excelente comédia romântica da verdade Não é ligado Depois que você passa da parte ali do Bully É realmente sensacional Assim o que foi feito depois ali É quase que uma vitória vamos dizer assim né Você assistir aquilo ali E aí a gente tem agora a segunda temporada Né A segunda temporada basicamente ele perpetua É o final ali da primeira Só que Com um grande diferencial Agora que o relacionamento Entre a Nagatoro e o Paisen já está estabelecido né Ele já tem ali uma aproximação Que não é romântico né Mas de amizade ainda né Mas já existe uma amizade genuína ali entre os dois Agora não tem tanto Bully Sabe É muito mais focado no romance Na aproximação dos dois E menos nessas pataquadas Ainda tem muita pataquada aqui Principalmente por parte aí Do Paisen né Que ele ainda não Não captou ainda a ideia né Exatamente Mas a Nagatoro vai ser meio que um coach dele Por assim dizer nessa temporada E faz um ótimo serviço aí Tentando acordar ele pra vida Se possível né E claro Se fosse só ela fazendo isso Talvez não fosse engraçado pra todos os episódios né Mas como todo bom anime romântico Que eu estou trazendo recentemente né A gente tem aí Uma excelente Equipe de suporte né Os personagens aqui De apoio Que são magníficos né Tem o trio ali da Maki, Yoshi e Sakura né Que é as amigas ali Da Nagatoro Que também era outra praga também Lá na primeira temporada né E elas foram muito importantes Inclusive pra dinâmica lá Da primeira temporada Até porque elas também zoavam A própria Nagatoro né Ela ficava numa condição ali vulnerável E no caso aqui Elas continuam né Fazendo as tretas daqui né Trabalhando como uma espécie de Empata foda Vamos dizer assim né Uma espécie de empata foda É E também A gente tem aqui Alguns outros personagens Que são novos Pois é Eu cito aqui A Misaki Que seria ali A irmã da Nagatoro Pois é O diabo tem um parente Pois é Tem a Hanna Que se eu não me engano Acho que ela é irmã Da presidente do clube de arte lá Que é a tal da Sana né Sana Tsunomiya se eu não me engano E tem a Hanna Tsunomiya E ela é mais séria Ela é bem seriona lá Ela não sabe brincar muito Sabe Ela é meio Ela também é meio pancada Igual o Paisen Assim o Paisen ele é meio que Ele não tem muita convivência com os outros Parece que ela também não tem É meio doidona E tem a Orihara Que é uma personagem que aparece Bem mais pra frente também na história E ela tem ali uma espécie de Como é que fala Ela traz à tona memórias tristes Ali da Nagatoro né Que ela não queria relembrar né E acaba funcionando muito bem Esses personagens aí Na história tá Eu chamo aqui um adendo Pra vocês que é o seguinte Nessa temporada Os personagens secundários Eu senti Que alguns deles Não foram tão bem aproveitados No sentido de que eles Simplesmente desaparecem E sem dar maiores explicações E fica muito estranho Quando eles somem Eu vou citar aqui só dois exemplos Mas acontece também Com alguns outros personagens Eventualmente Como eu falei Tem aqui o trio né Da Maki, Yoshi e Sakura Mas do nada Durante aí Durante essa Durante essa segunda temporada A Sakura some Fica só a Maki e a Yoshi Sem maiores explicações Sendo que elas eram Bem grudadinhas até né E ela some assim Sem falar mais nada Você simplesmente ignora A mina semente desaparece E depois ela pontualmente Aparece algumas cenas Mas não faz parte da trama Exatamente sabe Ela não tá mais zoando tanto A Nagatoro e o Paizen e tal E também a própria personagem nova Que chegou agora né A irmã da Nagatoro aí Que é a Misaki Que ela Ela parece muito bem aparecida Inclusive É uma excelente aparição aqui Essa da Misaki É muito boa Só que conforme os episódios Vão passando Ela meio que perde A relevância completamente Sabe Ela tem um impacto Muito grande Quando ela chega E depois ela vira assim Ela parece que depois Mais em um episódio Por aí Pontualmente Assim só perturbando a Nagatoro E acabou Sabe Então Alguns personagens Meio que somem do nada E eles são tão legais Sabe Eu gostaria que eles continuassem ali Pelo menos só aparecendo Sabe Só tipo falando Olha Tô aqui Tá ligado Mais ou menos isso Sabe Então Tem alguns outros personagens Também mais pontuais Que aparecem Tem uns amigos ali Do Paizen Tem ali alguns outros personagens Alguns outros alunos da escola Aparecem mais pontualmente também Mas são personagens Bem mais relevantes Esses que eu falei São os que realmente Carregam essa segunda temporada Basicamente Falando sobre O visual Dessa segunda temporada Eles trocaram de estúdio O primeiro estúdio Era a Telecom Animation Film E depois A gente tem aqui agora A OLM Que é um outro estúdio Que é um estúdio Que já fez Esse estúdio faz um monte De anime que eu já conheço Pokémon Beyblade O anime antigo Do Berserk Nossa Tem um monte de negócio Que eles fazem Yokai Watch Tem um monte de anime Antigo lá E Cara Eles conseguiram manter Bem a qualidade visual Cara Não teve assim Grandes diferenças Muito pesadas Sobre a temporada Anterior não Uma coisa que eu chamo a atenção É que eles usaram Bastante um efeito Na Nagatoro Que ela fica Assombreada Com os olhinhos de gato Assim Acontece bastante Aqui nessa segunda temporada E eu acho E eu acho que eles fizeram Isso com frequência Pra poder Facilitar A produção Dos episódios Eu imagino que Rolou algo mais ou menos Nesse esquema aí Eu imagino que Até tenha No mangá Talvez essas cenas aí Com frequência também Nessa parte Que quer contar Da história Mas eu acho Que do jeito Que tá aqui Eles acabaram Abusando um pouco Sabe Desse modo aí Da Nagatoro Mas ainda assim Visualmente os personagens Não tão devendo nada Pra primeira temporada Tá bem maneirinho mesmo Tá bem maneiro E cara Eu espero bons resultados Aí já numa terceira temporada Porque os caras tão Sensacional Uma abertura também Muito boa O audiovisual Tá maneiríssimo também Então assim Os caras tão acertando Bastante nesse ponto aí Nessa segunda temporada Também Perpetuaram muito bem aí E tiraram um pouco Do bully Tiraram bastante Do bully lá Da primeira temporada Então talvez Isso chame até Algumas pessoas aí Que não gostaram Não aguentaram ver A primeira temporada Talvez elas deem uma chance aí E tentem voltar Pra ver se a obra É tão legal Quanto parece ser Quanto falam né Eu particularmente Acho maneiríssimo Eu sobrevivi A primeira temporada E eu adorei A obra É sensacional Nessa temporada aqui Os dois protagonistas Estão mais próximos E a cada temporada A tendência é essa né Eles ficarem cada vez Mais próximos um do outro E a encheção de saco Vai meio que diminuindo Aos pouquinhos né Porque o romance Vai começando a falar Mais alto aí né Mas não significa Que não dê pra dar Boas risadas né Tem várias risadas Aqui já nessa segunda temporada E imagino que eles vão Continuar essa tendência Aí mais pra frente Enfim Comenta aí O que vocês acharam aí Dessa segunda temporada De Ijiranaide Nagatoro-san Comenta aí Os comentários são de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Vou ficando por aqui Valeu nerds Fui Música 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 Música